Já ultrapassamos os 100 dias de isolamento social. Nesse tempo, aprendemos a dar valor aos encontros nos corredores. Aos dias de aulas práticas e ao caminho de casa até o campus. E vai mais além, precisamos nos transformar em tempo recorde para poder continuar seguindo com nossos trabalhos e estudos. Não foi uma tarefa simples, mas a fizemos com muita dedicação. Vimos o engajamento do nosso corpo docente para que o ensino fosse transmitido com a mesma qualidade e seriedade de antes. Vimos os nossos estudantes se desdobrando e persistindo. Afinal, eles estão só no início de suas jornadas. Vimos os núcleos reinventando os tradicionais eventos. Agora virtuais, mas ali, presentes. Tivemos que adaptar a forma que nos comunicamos, que nos relacionamos e que ensinamos. Buscamos plataformas, meios, soluções. Encontramos caminhos para assim podermos seguir juntos com a missão da Newton. A de transmitir conhecimento. E hoje, depois de mais de 100 dias, desde o dia primeiro. Só podemos agradecer pela disponibilidade e compreensão. Pela garra, persistência e resiliência. De todos os nossos estudantes, colaboradores e corpo docente. Sem a dedicação de todos, seguir não seria possível. Estamos ansiosos pelo nosso reencontro e esperamos que seja em breve. Seguimos com as medidas necessárias de segurança. E à disposição para ajudar no que for necessário. Unidos, não fisicamente, mas pelo mesmo propósito. O propósito da educação. A saudade é grande, mas acreditamos estar fazendo a coisa certa. Até logo, pessoal. Por enquanto, nos falamos virtualmente. Sigamos aprendendo, crescendo e transformando juntos. Nossa prioridade hoje é garantir que seu aprendizado continue acontecendo. Com a qualidade acadêmica que sempre prezamos. Garantindo sua segurança. E para isso, não medimos esforços para realizarmos todos os investimentos necessários para o seu retorno presencial. Nos reencontraremos em breve.